Os servidores municipais participaram hoje pela manhã de um culto ecumênico na sede da prefeitura. A cerimônia que também contou com a presença de alguns vereadores foi presidida por padre Cristiano e pastor Adriano. A bíblia diz que quando o povo de Deus estava atravessando o deserto, o próprio Deus já tinha comunicado e dado algumas orientações para Moisés. Então peço no silêncio do seu coração as melhores bênçãos e graças para a administração dessa prefeitura e também para a sua família, para o seu departamento do qual você é responsável fazer acontecer. Em sua fala, o vice-prefeito Dutti falou das dificuldades que a nova gestão enfrentará e destacou o importante papel dos servidores. No início nós vamos ter muitas dificuldades devido a algumas dívidas, os maquinários todos socateados, mas nós vamos trabalhar com muita humildade, com muita seriedade, com os pés no chão e fazer um trabalho bom. Já começamos fazendo uma economia, conversei com o exército de aranha e o vice geralmente não tem muita coisa que fazer. Mas então eu vou assumir a secretaria de assuntos rurais, que é a agricultura, que aí a gente já vai diminuir o salário de um secretário. Unimos também a cultura com o esporte para diminuir mais um secretário, o urbano com o meio ambiente unimos também para diminuir o salário de mais um secretário, quer dizer, então nós vamos enxugar bastante. Além disso, nós aproveitamos bastante do quadro efetivo, quase 70% dos secretários já são efetivos, conhecem os problemas da nossa cidade e fazer uma economia boa para a gente poder dar uma resposta para essas pessoas que acreditaram tanto em nós, com essa expressiva votação que tivemos. Mas primeiramente, nós temos que agradecer a Deus e pedir muitas bênçãos de Deus. Já começamos ontem lá na UFRA, o padre Cristiano esteve lá, hoje novamente ele esteve com nós lá na prefeitura, como você viu, nos abençoou, deu a bênção para nós. E nós contamos não só com esse trabalho importante dos nossos secretários, mas também com todos os funcionários da prefeitura, porque eles é que são a nossa principal ferramenta de trabalho para a gente dar uma resposta para as pessoas de Labras. Zé Chenem falou da sua disposição ao assumir a prefeitura e que o foco agora é o trabalho. É um momento importante para a gente, o início de uma nova gestão, início de novos trabalhos, da retomada, do envolvimento da sociedade, dos funcionários para a recuperação da nossa cidade. Isso que eu mais quero, comecei com a mensagem de ontem, porque agora o foco é trabalhar mesmo e melhorar a qualidade de vida do cidadão lavrense. Após o culto, o prefeito e vice, juntamente com o secretário de obras, percorreram alguns pontos críticos da cidade que precisam de serviços emergenciais, como limpeza de ribeirões e obras na Celte. Aqui o surgimento desta cratera coloca em risco a vida dos frequentadores do lugar. Nós estamos em um período chuvoso, então essa visita aqui hoje é um problema de antecipação de eventuais problemas de enchente. Então a gente pode ver que o ribeirão está bem sujo, então o nosso objetivo aqui é tentar minimizar eventuais problemas com as chuvas, por causa do período. Nesse primeiro momento nós estamos pensando num paliativo até terminar o período chuvoso, que se encerra aí segunda quinzena de fevereiro. Com certeza a partir da segunda quinzena de fevereiro a gente vai estar entrando pesado no tapa-buraco. Mas ainda assim a gente está tentando viabilizar alguma coisa até lá, com alguma muafa ou até algum asfalto frio em locais mais críticos. De acordo com Zé Cheren, as entidades filantrópicas de Lavras também seriam visitadas nesta segunda-feira pela primeira-dama. Entidades muito importantes, muito carismáticas, muito cuidadosas com os nossos cidadãos, principalmente aqueles em estado de vulnerabilidade física, idosos, crianças, e estão também com atrasos enormes, fazendida do Padre Israel, a Proac, asilo, casa do vovô. Então hoje nós já estamos indo tomar pé de qual é o atraso, qual é a dívida que a prefeitura tem financeira, que a dívida moral essa não tem jeito de a gente pagar. Mas a dívida financeira nós vamos restaurar o mais breve possível até o final de janeiro, porque essas instituições também ficam um pouco tranquilas. Eu não saberia começar, independente do tamanho da crise financeira, de outra maneira a nos ser cuidando de quem cuida dos nossos cidadãos. Isso para mim é cabeça fundamental.